Música Nós vamos mostrar agora a história de uma mulher que veio de Boca do Acre com três filhos. Segundo a mulher, ela veio para a capital fugindo da violência do marido. Depois de conseguir morar por três anos em uma casa de conjunto habitacional, ela acabou de receber uma ordem de despejo. O Gazeta Alerta foi lá e ela contou a história dela. Vamos ver com o Senil do Mello. É isso mesmo, nós estamos aqui na Rua Tropical, no bairro Montanhês, para mostrar uma história dramática de uma mulher que vive sozinha em uma residência com três crianças e agora a justiça expediu o mandado de reintegração de posse e ela vai ter que deixar essa residência. Vamos entrar para a gente conhecer melhor a história da Deica Souza. Ela é natural de Boca do Acre, no Amazonas, veio para cá. A gente pode ver que essa casa é uma casa dessas de programas sociais que são doadas pelo governo do estado para pessoas de baixa renda. Só que ela estava explicando para a gente que essa casa estava abandonada. Então, ela veio morar aqui com a família, mas depois de algum tempo, a proprietária da residência foi até a justiça requerer a casa novamente. Nós vamos entrar agora aqui na casa para poder conversar com ela, com a Deica. Agora, explica para a gente como é que foi essa história. Você veio fugida de Boca do Acre para cá, fugida do marido. Explica para a gente. Foi, eu vim lá da Boca do Acre, por causa que o meu marido dizia que o outro menino dele não é dele. Aí eu vim para cá para morar aqui. Aí essa casa já era, nós já estava morando aqui, porque eu fui morar lá, por causa que eu não tinha condições de morar aqui sozinha, né? Eu voltei e fui morar mais ele de novo. Aí foi na hora que ele falou para mim que não dava mais, que era para mim vir embora. Aí eu vim, vim para cá e eu estou aqui, nessa casa. Aí chegou esse mandado aqui agora para mim ser expulsa daqui, dessa casa. Quanto tempo você estava morando aqui? Eu já estava com dois anos já. Quanto? Dois. Na época que você veio morar para cá, estava abandonado? Estava abandonado, essa casa. Não tinha ninguém. Dois anos não apareceu ninguém. Agora apareceu essa mulher dizendo que a casa era dela. Você tem três crianças. Uma de quatro anos, uma de dois e um outro menorzinho que está ali. Vou pedir para o Dave mostrar de dez meses. Esse tem problema de asma. É, ele que tem problema de asma. Tem que fazer tratamento. E ele faz tratamento no hospital da criança. E como é que você faz para sustentar essas crianças e manter a casa, já que você me dizia que não tem emprego? Não, eu não posso trabalhar por causa dele. Eu só recebo noventa e seis. Quem me ajuda é a minha mãe, os vizinhos por aqui que me ajudam. Só recebe o Bolsa Família? É. Só recebo noventa e seis reais de três meninos. E não tem como. Tá certo. E o que você gostaria de pedir das autoridades? Ah, eu queria ajuda. Principalmente para os meus filhos. Que não tem um produto que a família que eu tenho é distante. Não tenho. Que local para morar com ela? Não tenho. Não tenho. Mesmo que fosse um aluguel social? É. Qualquer coisa. Tendo para eu e meus filhos morar. Ajuda também alimentos? Ajuda. Qualquer coisa. A gente pode ver aqui. Tem apenas ali um pouco de feijão. Água. E essa é a situação. Qual é o telefone deica para que as pessoas possam ligar e de repente ajudar de alguma forma a sua família? 99 53 35 98. Ok. Obrigado então pelas informações. Senil do Melo, do bairro Montanhês, para o Gazeta Alerta. Música Música